Música Começou nesta sexta-feira, dia 26 de novembro, e segue até o dia 6 de janeiro de 2022, o Natal iluminado de Caxias. O presépio municipal foi inaugurado no Morro do Alecrim, simbolizando o nascimento de Cristo e revivendo o verdadeiro sentido do Natal. É um presépio simples, é um presépio rústico, bem parecido com, de fato, como foi naquela época, que foi na Estibaria, onde Maria teve o Menino Jesus. Estamos aqui inaugurando, pelo seu quinto ano consecutivo, essa beleza que está se transformando mais uma vez, nossa Caxias, com esse Natal iluminado, que é uma bênção, é uma coisa maravilhosa, até mesmo com a questão do turismo em Caxias. O sentido do Natal está no nascimento de Jesus, e aquelas peças que envolvem o presépio natalino, é a certeza de que tudo aquilo aconteceu, de que mulheres, homens, também fizeram parte de uma história, uma história linda, que foi o nascimento de Jesus Cristo. O Natal iluminado de Caxias está em sua quinta edição, e já virou referência no Estado, movimentando a economia local e regional. Prédios públicos, igrejas, praças e avenidas, e até a BR-316, ganha iluminação especial. É incrível, assim, experiência maravilhosa que eu estou tendo, e poder participar do Natal iluminado é lindo, eu acho muito incrível. Uma nova esperança, está maravilhoso, é tudo de bom, é, sabe, uma luz que ilumina a nossa cidade e nossas vidas hoje, para todas as famílias caxiense. Estou realmente encantada, é lindo, é referência, eu acho que é o sonho de toda a cidade, ter um Natal doce, principalmente num momento em que passamos por tantas dificuldades. Seria bom que todas as cidades de Maranhão pudessem, é, promover, né, oferecer a sua população, eventos como esse, Natal iluminado, é, eu vim de Barra do Corda, conhecer, quem sabe até copiar, boa parte dos espetáculos, boa parte da estrutura, da iluminação, levar pra minha cidade também. Além disso, todos os caxienses e visitantes, são brindados com apresentações teatrais e musicais, numa rica e diversificada programação, que é aberta com o espetáculo Magia do Natal, que faz a alegria natalina. É gratificante, a gente se sente orgulhoso, né, das outras cidades, dos outros prefeitos que estão copiando, né, porque realmente Caxias, ela se destaca aí, está se destacando mesmo no Natal, iluminado, galera. Atrás desse espetáculo tem uma equipe incrível, super dedicada e disposta a entregar um trabalho, sabe, de qualidade, de que encante o público, que deixe as crianças encantadas, que deixe o público caxiense feliz em ter um espetáculo desse, que é só pra eles. Sempre é um desafio a gente pensar o que apresentar, o que incrementar de novo, né. E esse ano a gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre a pandemia, né, mas também colocar que a gente tem que estar sempre com esperança de que tudo vai melhorar, com certeza está melhorando já, e vai melhorar muito mais. É um presente não só pra mim, como pra todos os caxiense. girando a economia, gerando emprego pra nossa população, porque é um momento especial, é um momento lindo. Se eu sair daqui maravilhoso, com certeza, eu vou levar os nomes de cada um, por onde eu vou dar o Maranhão. Maravilhoso. O nosso Natal hoje é indiscutível o melhor Natal do Nordeste. O nosso Natal hoje representa a alegria de um povo. Nós temos muito amor pra dar, e a autoestima do nosso povo é isso, é a alegria estrenada no rosto de cada um. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Olá.